No Brevidades de hoje, a doutora Beatriz Breves fala sobre o sentimento de exposição. Quem nunca se sentiu exposto, pelo menos uma vez na vida, é um sentimento que realmente, para muitos, é doloroso de sentir. É um sentimento que ele atrasa diversos outros sentimentos, ele nunca anda sozinho, aliás, nenhum sentimento anda sozinho, mas o predomínio dele não é solitário. Porque quando de fato ele surge, ele surge porque numa situação em que alguém ou uma situação te expõe, revela uma questão sua de sua intimidade pessoal. É isso, uma pessoa está, vem alguém e faz uma revelação de uma intimidade pessoal. E aquilo a pessoa se sente exposta. E às vezes não é nem porque seja alguma coisa demais, apenas é uma coisa da intimidade dela e ela não queria que aquilo fosse revelado. E aí que dependendo do que foi, a pessoa vai se sentir, por exemplo, vergonha, com vergonha. E aí ela vai dizer assim, nossa, se eu pudesse enfiar a minha cara no primeiro buraco que aparecesse, isso aí eu já ouvi, de humilhação, me senti o último dos últimos, de raiva, pode evoluir até para o ódio, se eu pudesse, eu não sei o que faria com aquela pessoa. Impotência, também já vi, a pessoa fica parada, sabe o que fazer. Decepção, se sente traída, não pode fazer isso comigo. É curioso, são vários sentimentos que agregam o sentimento de exposição. Por outro lado, tem também aquela pessoa que adora se expor. É isso também. Ela sente grande insatisfação no sentimento de exposição. Aí ela sai pela vida contando tudo de si para todo mundo. Não tem limite, sai contando de tudo, de tudo, das coisas mais íntimas. Enfim, ela sai falando. Às vezes por ingenuidade, ou então para solicitar atenção. Outras vezes até por exibicionismo. E aí ela sai contando tudo na vida, sem limite. Enfim, são diversos os sentimentos que agrupam, que acompanham o sentimento de exposição. Nessa hora, eu diria que quem está vivenciando esse sentimento, a pergunta que ela pode se fazer é por que está nessa situação, o que a colocou naquela situação, até o que caminhos ela tomou na vida para chegar a ser, a se colocar naquele lugar de se sentir exposta. Muitas vezes de ser e se sentir exposta. A pergunta a ser feita é exatamente isso, para tentar inclusive aprender. É por que a pessoa está se colocando naquele tipo de lugar, ou deixou que o outro a colocasse naquele tipo de lugar. A doutora Beatriz Breves, do quadro Brevidades, volta amanhã. E aí E aí